Cinco dicas para o boy te notar definitivamente. Que saudade de um papo calcinha. Vou até passar o meu gloss da beleza. Agora sim posso ensinar. São cinco dicas valiosíssimas que eu vou te ensinar e vou começar da cinca, da quinta, porque a primeira é tipo assim, a mais importante de todas, de verdade. E o propósito aqui é muito simples, você é uma mulher, quer encontrar um boy e eu espero que a gente consiga fazer isso, deixa eu ver aqui. Antes do dia dos namorados, dá super tempo, a gente tá em março ou abril? Março. Antes do dia dos namorados você já vai tá com o seu boy porque ele vai te notar, vai ser um boy incrível e vocês vão ser muito felizes nessa vida. Eu profetizo isso pra você, se você acredita e recebe essa profetização, deixa aqui nos comentários que vai acontecer. Fridelena tá aqui, tem tempo que eu não gravo aqui no meu quartinho? Frida, ela tá lá atrás fazendo bagulho, só, dá pra ver só o rabo. Dá zoom aí produção, só o rabo de Fridelena. Ai ai, eu pensei em colocar cinco dicas para o boy te notar, agora eu tô pensando em cinco passos. Eu não sei se desde o início eu falei passos, se eu falei dicas, buguei. O passo número cinco é seja uma mulher moderna. Nós estamos falando de mulher pra mulher aqui, né? Adulta pra adulta. Quantos anos você tem? Comenta aqui pra eu saber, aproveita e se apresenta. Fala seu nome, sua idade, de onde você é. Eu tenho vinte e nove anos, quase trinta. Quase trinta. Temos crise dos trinta anos? Temos, mas papo de outro vídeo. Nós somos mulheres jovens adultas. E a gente tem que ser moderna. Porque a mulher que ela já tá aí nessa geração de noventa, nessa década de noventa, sabe? Essa geração. Eu não sei nem mais que letra tá a geração. Mas eu sei que a gente tá naquela transição da mulher que ela é muito, muito moderna. E daquela mulher que ela é mais clássica. Tipo assim, nossas avós, nossas mães, por aí vai. Isso significa que ser moderna na nossa idade é um desafio. Porque a gente é mais moderna que a nossa mãe e a nossa avó. Mas a gente também não é tão moderna quanto a galera que vem agora. Essa galera incrível, maravilhosa. Que veio pra transformar, quebrar tabus. Enfim, eu amo. O que eu quero que você desconstrua aqui pra ser uma mulher moderna? Principalmente a parte de que o homem precisa fazer tudo pra te conquistar. Esquece isso. Você pode ter a atitude, postura de uma mulher que está interessada. Sim, abomine o joguinho da sua vida. Eu não sei se você tá solteira porque quer, ou por opção, ou, enfim, não tá num relacionamento muito bom e tá pensando em voltar pro mercado. Mas saiba que ser uma mulher moderna é se permitir. No sentido de poder flertar. Não tá errado você flertar com o cara, né? De ter atitude. Joguinho nem pensar. Uma mulher que conhece o próprio corpo. Sabe, que se dá prazer. Sabe o que ela tá fazendo e o porquê ela tá fazendo. Então, ser uma mulher moderna é muito legal. Porque só sendo moderna, você já elimina uma renca de boy nada a ver. Então, os boys que vão te notar vão ser aqueles boys, assim, premium. Cinco estrelas, digamos assim. Sabe, porque o cara que vê uma mulher moderna, e isso tá muito ligado à independência, não só financeira, enfim, tô nem entrando nesse mérito. É mais no sentido de ser bem resolvido, assim, ser moderno, né? O que ela quer, ela vai atrás, sabe? O homem que ele enxerga essa mulher, se ele não for maduro o suficiente, ele se assusta. Então, além de você ser notada, você vai ser notada pelo boy certo. Comenta aqui se você já teve uma história, assim, de que você tava conhecendo o cara, e aí você conta pra ele todas as suas expectativas de vida, que inclusive uma delas é casar e ter filho, um exemplo. E aí o cara desaparece, corre, porque ele acha que você tá sendo desesperada. Não é que você tá sendo desesperada, você é moderna, sabe o que que é bem resolvida? Ele, que ainda é menino. Então, assim, você elimina a chance de... De o quê? De arrumar um homem babaca e vai chamar a atenção de boys que são bem resolvidos, porque eles amam as mulheres modernas. Eu preciso me apresentar, né, vai, que você é nova aqui, ou novo, se você é homem, tá assistindo. Eu sou Letícia CK, sou youtuber há mil anos, mentira, oito anos de canalzinho. Tô lá no Instagram, todos os dias postando minha vida pra vocês. É, eu sou comprometida, já tenho tempo, mas fui solteira por muito tempo, eu passei por essas situações e senti na pele o que é ser notada por boys. Tem o TikTok, sou um viral lá, gente, sério, eu sou muito viralzinho no TikTok. E tô aqui pra conversar com vocês, pra ser sua amiga, sua conselheira, enfim. Se você é nova ou novo, se inscreve no canal, comenta, pega esse vídeo, compartilha no seu grupo de amigas, ou manda pra uma amiga especial que tá solteira e precisa, sabe, dar um upgrade pra ser notada por um boy. Hum, vamos continuar porque o tempo é cura e caro. Cara, o tempo é... Curo e caro? Não, curta e caro. É isso, é isso. Não é isso de nada? É? O passo número 4, se tiver algum homem assistindo esse vídeo aqui, ele vai falar assim, ó. Parabéns, Letícia Secato. Sério, comenta aqui se você for homem. Seja sorridente e bem humorada. Não importa se você é uma mulher mais introvertida, não importa se você tá na TPM, se você está em um dia ruim ou se você é tímida. Tenha um hábito pra sua vida que é de sorrir, porque a gente não veio com isso aqui, ó, à toa. A gente não veio nesse mundo pra brincadeira. O sorriso transforma e conquista. E chama muita atenção. Uma mulher sorridente, ela... Nossa, ela chama atenção de qualquer cara. E aí, quando esse boy te notar e você for bem humorada, aí que vai chorar e casou. Você só vai me mandar o convite pro casamento e eu tô pronta, já tô com a roupa de ir. Passo número 3, number 3, porque eu tô international, é... Ensai o seu... Você já virou aquele meme da Nazaré fazendo conta? Fui eu. Número 3, ensai o seu melhor ângulo. Todo mundo tem um ângulo melhor, apesar da gente parecer ter uma simetria no rosto. Na verdade, nunca é. Quando você ensaia o seu melhor ângulo, você vai conseguir ter uma postura a qual... A qual você vai se sentir segura pra flertar, inclusive. Pra ser chamada a atenção. Ser chamada a atenção, não. Chamar a atenção do boy. Vou te dar um exemplo, ó. Eu fico muito mais segura quando eu tô com esse lado do rosto exposto do que esse aqui. Por quê? Eu gosto mais desse lado do meu rosto do que desse. Então, eu jogo o cabelo pra cá quando eu não tô partida no meio, né? Porque eu descobri que agora o cabelo de lado é uma coisa meio brega pras meninas novas. Mas a gente já é de 90, né? 92, 93, 94. Você é da onde? Aqui é 92. Então, a gente continua partindo o cabelo de lado. Mas eu já deixo esse lado do meu rosto mais exposto. Sempre que eu tô olhando pra alguém, eu tô muito mais do lado de cá. Quando eu tô fazendo vídeo pra vocês, eu tô muito mais do lado de cá. No Instagram, eu tô do lado de cá. Eu tô sempre do lado de cá. Porque é o meu melhor ângulo. E eu me sinto muito sexy, assim, sabe? Eu conquistei o Marcos, assim... Vocês conhecem o Marcos? Se não, tem uma playlist só nossa aqui de casal que vai ajudar você também. Mas quando eu conheci o Marcos, eu... Tô vendo esse microfone que tá funcionando. Eu só ficava assim, ó. Eu fico desse lado e a sobrancelha, ó, ó. Eu sou assim normalmente, ó. Olha eu no meu melhor ângulo. Não, sério. Fala se não muda, ó. Mano, não dá. Não dá. Dica número dois tá acabando. Se você chegou até aqui, comenta se alguma dica foi valiosa. E não esquece de deixar o like pro YouTube entregar esse vídeo longo. Porque agora só entrega vídeo curto, mas a gente é mal criada, né? Faz longo mesmo. Porque se não for pra ajudar vocês, ficar só fazendo... Não dá pra mim. Então curte pra me ajudar. A dica número dois é que você curta e interaja com eles pelas redes sociais. Porque não adianta você, né, tá segura, sabe? Seu melhor ângulo e tudo mais. Às vezes você é até uma pessoa que sai, vai pra balada. Já voltou balada. Eu sou zero balada, então assim... Nunca tive paciência de balada, não. Depois que eu já tava nessa fase de jovem adulta, né? Mas, às vezes você é uma pessoa que tá sempre rodeada de pessoas, ou seja, tem uma oportunidade de conhecer gente, mas as pessoas que você conhece não te agrada muito. Até porque conhecer gente em balada, eu não sei se é a melhor estratégia. Não sei, tá? Não acho que era na minha época. Mas, quando você curte e interage através das redes sociais, funciona muito. Então assim, viu um carinha que você gostou? Curte as fotinhas dele, uma fotinha mais antiga, fotinha de cachorro, foto sei lá como. Segue, reage story, não sei. Chama atenção de alguma forma. E aí se você sentir essa reciprocidade, né, dele de curtir, enfim, de interagir, aí você já vai ser um pouco mais estrategista, né, meu amor? Porque você vai postar fotos lindas no feed, stories lindos, na sua melhor versão, no seu melhor ângulo, você vai falar de coisas interessantes, sei lá, os seus livros favoritos, vai postar TBT, viagem que fez lá em 2001, não interessa. É um assunto pra vocês terem através da rede social. Eu conheci o Marco, por indicação de amigos, mas a gente começou a flertar pelo Instagram. Tem um vídeo contando nossa história, eu vou deixar aqui embaixo. E isso é muito legal, porque é um jeito fácil de você ir no alvo certo. Às vezes, já é alguém que você conheceu há muito tempo, ou algum amigo de alguma amiga, interage através das redes sociais, que vai dar certo. Então fica com o seu perfilzinho aí, bem maravilhosa. Porque eu sei que você é já há muito tempo, né? Somos todas. Agora, o último passo é o mais importante de todos. Tô tá me ajeitando aqui. Sutiã tudo saindo, ô meu pai, como é difícil ser mulher. Por fora, plena. Por dentro, bagaceira. É isso. O último é o mais importante de todos. Fica até o final, porque assim, dia 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos comemorar todos em casal. Vou ver a sua foto de casalzinho no Instagram. Você me marca pra eu curtir e fala. Lê, foi graças a você. A dica número 1 é, esteja segura com sua. Make, com o seu cabelo, com o seu look e com o seu corpo. Eu sei que são muitas exigências, mas faça pelo menos o mínimo. E isso não é só pelo outro, não. É principalmente por você. Que eu acho que uma coisa leva à outra. Quando você se nota, o outro te nota também. Então não adianta você se olhar no espelho e se achar abagaceira que ninguém vai te notar, porque a sua postura vai gritar exatamente o que você sente por você. E homem nenhum vai notar alguém que nem se nota. Então assim, cara, tem alguma coisa pra resolver? Resolva. Tem uma makezinha legal pra, sabe? Ah, não sei fazer make. Segue a letícia no Instagram, crescendo direto. Sei lá, faz uma makezinha num salão um dia pra você se sentir mais segura. Aprende, né? O cabelo, ah, meu cabelo não tá legal. Coloca um mega ré, não que eu tenha, tá? Não que eu tenha. Imagina, menina. Que isso? Começa uma vida diferente, assim, cuida do seu corpo. Eu vou te dar um exemplo. Cara, olha que loucura. Eu sou comprometida, né? Moro junto. Tipo assim, nossa, soldada batida faz tempo. E aí, no início do ano, tipo, final de 2021 pra início de 2022, eu tava com uma mancha na axila. Por quê? Depois que eu tirei o dia, eu parei de tomar anticoncepcional. Nossa, eu preciso de água, Jesus amado. Vós também não tenho mais os 30. Eu não fiz 30 ainda. Eu faço dia 6 de abril. Dá tempo de a gente virar amiga. E você me dá presente. Eu tava com uma insegurança que era o seguinte. Quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu tinha laser na axila. E os pelos todos voltaram por conta de hormônio, enfim. E aí, eu comecei a usar muita gilete na pandemia, não consegui fazer laser, tava tudo fechado. Beleza. Acabou que ficou com uma mancha na minha axila. Inclusive, eu passei um produto mara. E aí, eu tava insegura por essa mancha na axila. Tipo, eu luto kickboxing, eu tava indo de blusa de manga porque eu tava com preguiça, não. Com vergonha de levantar o braço e ver que minha axila tava meio manchada, assim. E eu falei, cara, por que eu não trato isso, né? E por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, tem umas coisinhas ou outras que você não gosta em você. Cara, investe em você. A gente investe tanto no outro, no trabalho, sabe? Pede sanidade mental. Investe um pouquinho em você. O que eu fiz com a axila, né? Vai que você tá com a axila escura ou virilha. Virilha também é uma parada que mexe com a nossa autoestima. Eu passei um produtinho, esse aqui, ó. Na verdade, eu comprei dois produtinhos nessa época. Foi esse esfoliante que já tá... Ó, como ele já tá. Cheio de dedo, meu. Nossa, ele é maravilhoso. Esse esfoliante é pra área íntima. Então, assim, eu tinha umas bolinhas, assim, na bunda que me incomodava. Resolveu. Passo na área íntima, sem ser por dentro. Tá só fora. E esse aqui é um clareador corporal. Que você pode passar na axila, você pode passar na virilha, no bumbum. Até no bulso, desde que você usa o protetor. E aí eu resolvi o problema. Mas tava me incomodando. Se você quiser esse produtinho, esse kit, ó. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Porque ele é da Boutique Bela, que é uma empresa parceira nossa lá do Instagram. Vocês vêm sempre e tem cupom de desconto, então aproveitem. Mas é onde eu quero chegar. Pra você se cuidar em todos os sentidos. Cara, se o Botox vai te fazer bem, faz o Botox, tá? Que às vezes a gente tá sem grana, uma coisa de cada vez. Mas sabe, invista em você. Eu sinto que quando a gente chega nessa idade, a gente tá tão preocupado com tanta coisa que a gente esquece da gente. E aí, se você não se nota, ninguém vai te notar. Tô te esperando no Instagram pra ver que, ó, esse ano você vai me mandar fotinhos aí de vários boyzinhos que te notaram. Ou garotas também. Não sei, é a sua escolha. Um beijo. Se inscreve no canal. Tchau!